Economia, Sociedade e História. Hans Hermann Hoppe. Resumo. Preambulo. Desde a Guerra Fria, o despotismo não tem a intenção de controlar o preço dos produtos, porém ele se adapta a outras áreas. Sendo assim, um movimento libertário que fica só nas ideias econômicas e não avança, tal qual o estatismo, não serve de muita coisa. Essa força não precisa ser coercitiva, apenas trocas voluntárias já são suficientes. Devemos perceber que o Estado não entra nessa equação, pois o erro das pessoas o alimenta. Sendo assim, não são todos os agentes que querem o desenvolvimento da liberdade. Os intelectuais orgânicos do sistema se alimentam desse erro, promovendo o estatismo. Hoppe decidiu sair por completo da vida estatal, uma vez que continuar nela significaria a necessidade de se autocensurar perante essa mentira. Palestra 1. A natureza do homem e a condição humana. Linguagem, propriedade e produção. Hoppe começa falando sobre a natureza do homem. Na segunda palestra, falará sobre a disseminação do homem pelo planeta e seu desenvolvimento. Na terceira, os elementos econômicos desenvolvidos. Na quarta, sobre preferência temporal. A quinta, sobre fatores ideológicos. Na sexta, teoria da propriedade privada. Na sétima, o comportamento parasitário do Estado. A oitava, a transição dos estados monárquicos para os democráticos. Na palestra final, trará questões estratégicas. O homem tem características exclusivas. São elas. Linguagem, propriedade e tecnologia. A linguagem nos difere dos animais, pois podemos descrever as coisas. Primeiramente, porque tudo que os animais pensam demanda que seja algo que está no seu universo imediato. Por meio da comunicação, temos um auxílio na identificação de outros indivíduos. Podemos compreender que lá há um indivíduo, uma vez que conseguimos colocar em palavras que eu não sou você e você não é eu. Sobre a propriedade, também entendemos que existem coisas fora de nós, que conseguimos controlar indiretamente com a ajuda daquilo que conseguimos controlar diretamente. Esses elementos secundários não podem ser considerados econômicos. Por exemplo, podemos utilizar o sol na economia, mas apenas seu efeito secundário, não ele por si. Uma vez que utilizamos meios para modificar ou criar algo, isso se torna naturalmente nosso. Se um terceiro vem reivindicar a posse disso, ele o faz sem argumentos consistentes. A tecnologia, por fim, é um uso apenas humano para aumentar a produtividade e conforto. notamos que somos o único animal que não vive na pobreza justamente pela tecnologia.